A composição de seis das 15 comissões permanentes da Casa foi definida durante sessão ordinária da Assembleia. A Comissão de Justiça será presidida pelo deputado Gildevão Fernandes. A vice-presidente é a deputada Luzia Toledo. Na Comissão de Finanças permanece o deputado Dari Pagung, já o vice é Almir Vieira. O deputado Marcelo Santos preside a Comissão de Infraestrutura com o vice Esmael de Almeida. Na Agricultura permanece a deputada Janete de Sá. O deputado Padre Honório é o vice-presidente. O deputado Doutor Hércules continua na presidência da Comissão de Saúde junto com o vice Almir Vieira. A Comissão de Política sobre Drogas será presidida pelo deputado Padre Honório e o vice também é Almir Vieira. Durante a sessão ordinária, o plenário também aprovou a criação de uma nova comissão especial, a pedido do deputado Rodrigo Coelho. O objetivo é estudar e fazer propostas para o desenvolvimento da região sul do estado. Nós vemos ao longo da história recente um grande desenvolvimento sendo experimentado na região norte do Espírito Santo e na região metropolitana e o sul do estado não tem acompanhado esse desenvolvimento. Nós queremos com a comissão especial que vai debater o assunto, primeiro visitar os municípios. Nós faremos com essa comissão especial reuniões de sessão ordinária da comissão nos municípios das quatro micro-regiões do sul do estado do Espírito Santo. A partir daí, debater com os moradores, os cidadãos de cada município, o conjunto de questões que impedem ou deveriam impulsionar o desenvolvimento da região sul do Espírito Santo. De modo que nós queremos discutir a rede de serviços públicos, as políticas públicas efetivas, os investimentos, a relação do governo com a iniciativa privada. Enfim, nós queremos elencar uma pauta nos municípios. Feito isso, nós vamos nos reunir em micro-região. Então, nós vamos juntar os municípios da micro-região para ter um encaminhamento de posições micro-regionais. E ao final desse exercício, nas quatro micro-regiões, nós vamos fazer um fechamento desse material e desse produto na macro-região sul. Outro destaque foi a criação da Frente Parlamentar em defesa do MEPES, o Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo. A deputada Luzia Toledo está à frente do colegiado, que tem como foco a educação no campo. Nós precisamos de mostrar, não só para o Estado do Espírito Santo, a importância da educação no campo, a educação no meio rural, a educação fazer com que os nossos jovens continuem na terra, continuem no meio rural, mas estudando, adquirindo conhecimento. E nós precisamos do apoio, não só da Assembleia, mas precisamos também da bancada federal, porque é um grande braço da educação, é a educação do MEPES, ou seja, a educação no meio rural. Entre os projetos que começaram a tramitar na Casa, destaque para a iniciativa do deputado Esmael de Almeida, que garante vagas na mesma escola pública para irmãos. Eu já tive oportunidade de pais reclamando que um filho foi matricular numa escola e não teve vaga, matrugou outro filho em outra escola. Então, é uma dificuldade muito grande para os pais de levar em outro lugar, buscar. E também, nós entendemos, para separar a família e os irmãos, é importante que os irmãos caminham juntos, estejam juntos, para aumentar esse vínculo cada vez mais de família.